Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drote e hoje com essa super promoção pra vocês a Gamer Nation Shop oferece um mousepad grátis galera, é isso mesmo, mousepad gamer totalmente grátis pra vocês vocês vão pagar apenas o frete, vale muito a pena, a gente indica muito esse site e é 100% confiável valeu? Tamo junto, é nóis! Fala pessoal do Baraka Games, bem vindos a mais um vídeo aqui quem fala é o Drote e hoje vim trazer essa super notícia pra vocês né vazou aí que eles publicaram aí uma foto, vou tá deixando o link aí embaixo do Twitter deles, oficial e a galera tá vendo lá essa foto do jogo Lightspeed no Ultra é isso mesmo galera, essas imagens vocês tão vendo aí, elas tão sendo informações que o pessoal tá passando que tá sendo o jogo que vai ser no Ultra, é muito, muito da hora eu curti muito, o que vocês acharam? galera, todo mundo tá louco pra abrir de novo esse game, eles demoraram muito pra atualizar todo mundo sabe aí o quanto eles estavam demorando e o quanto precisavam pra atualizar pra tirar aí bugs, pra tirar aí os lags, pra mudar aí o servidor, algumas coisas né galera e também arrumar o gráfico, colocar o Ultra aí disponível e otimizar pra mais celulares igual do Baraka Trava que é um S8 Plus e várias outras pessoas também estão com esse problema mesmo sendo um celular forte né, estão com esse problema então eles disponibilizaram essa foto aí tá o jogo no Ultra, eu achei o jogo, o gráfico tá muito foda mano se for assim mesmo, espero que seja, vai ser muito, muito da hora vai ficar um gráfico realmente lindo e tomara que não pese muito né mas vai ter a opção de você descer aí, abaixar e subir os seus gráficos né mas no Ultra tá falando que vai ser realmente assim se for, vai ser muito real, vai ser muito bacana e eu vi também galera, no Twitter deles né se realmente for o oficial que tá falando lá que é oficial junto com a Quantio Studio se for, lá tá falando que vai voltar amanhã dia 12 do 3 né, 12 de março às 10 horas AM né galera às 10 horas da manhã, no horário da China então vamos esperar, tá previsto pra ser lançado amanhã a atualização e você vai ter ela disponível na TapTap então quem tem baixado, vai só atualizar quem não tem, já vai baixar a partir de amanhã com a atualização galera, tamo esperando muito essa atualização, vai ser muito foda se você não quer perder nenhuma live, nenhum vídeo do canal, se inscreva assim que sair a atualização, a gente vai tá abrindo a live, vai tá fazendo vídeo então se inscreva aí, deixa o like, comenta aí o que você achou se você achou interessante, se você já tinha visto essa notícia nós tamo muito na espera, igual vocês um abraço, um abraço, um beijo tamo junto, é nóis fui! Tchau! 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 Tchau!